Boa tarde a todos estamos retomando então o curso do CAD nós tivemos no final do semana passado o ENUF espero que tenham aproveitado eu ainda não assisti todas as palestras assisti do Raul Dias e do Paulo Obreiro muito boas as duas palestras espero que tenham assistido, aproveitado nós temos que explorar esse pessoal da casa que tem muito conhecimento para trazer e retomos a nossa programação normal eu estava conversando com o Vardano há pouco hoje nós estamos sem o nosso capitão o Rui foi para lá para fazer uma palestra então quando o capitão sai os marujos tomam conta do navio então a gente vai fazer o que quiser hoje aqui estou brincando porque o Vardano me puxa a orelha também estamos com o Vardano aqui no comando no piloto e falava com ele há pouco nesse tempo esquentou muito rápido eu tive um uma queda abrupta de pressão então estou tomando um pouco de Coca-Cola então não estranho mas estou bem acho que dá para seguir durante toda a palestra então dentro da nossa programação hoje previsto reencarnação das molduras sociais é um tema que me interessa muito pela minha formação de sociologia trabalhar a questão das molduras sociais então eu vou iniciar trabalhando por elas e depois a gente vai inserir a reencarnação dentro dessas molduras sociais como que o processo é reencarnatório como que as pessoas que reencarnam os reencarnantes os missionários eles transformam às vezes essas molduras sociais então o que seriam molduras sociais nós imaginamos por molduras espaços contidos que vão conter às vezes uma janela vai fazer uma moldura para uma tela é um espaço limitado e dependendo de cada época essa moldura varia ela é menor ou maior de acordo com o alcance que a humanidade alcançou em torno dos conhecimentos de ciência, filosofia e religião essa moldura também como as pessoas passam a enxergar o mundo e passam a ter disposições inclinações para perceberem o mundo também nós podemos entender como o edifício lógico axiológico ou seja o edifício que a humanidade construiu de saberes de lógico de como raciocinamos em torno do que raciocinamos e como utilizamos esse raciocínio e axiológico no sentido de valores lógica dos valores como nós trabalhamos a nossa lógica de valores e essa moldura social ela é incutida desde cedo através da família no ensino familiar para os recém-nascidos eu vou trabalhar aqui três períodos históricos para a gente entender como mudaram nesses períodos as molduras sociais para a gente entender um pouco mais o que elas significam vejamos que no período da idade média nós tínhamos basicamente duas grandes instituições que distribuíam conhecimento para o indivíduo então para ele construir o edifício lógico-axiológico dele ou seja para ele construir a moldura social em torno da qual ele enxergaria o mundo bastavam duas instituições que lhe trariam as formas de ele realizar essa leitura de mundo que seria família e igreja a família teve uma importância desde muito cedo desde muito antes que passa a inclusive a ter uma relação meio hierárquica com os filhos não há uma relação afetiva no sentido como conhecemos hoje nós temos diversas histórias da criança naquele período como que era a história da criança no período medieval como que eram as relações familiares e os pais tinham muitos filhos porque muitos filhos significavam investimento investimento para trabalharem na terra e o grande sentido deles não havia um sentido de uma realização profissional o grande sentido que existia era uma sequência daquilo que os antecessores viam cumprido viam cumprindo então ninguém questionava qual que é o seu sentido de vida ou qual é o objetivo em torno do qual você quer construir sua vida ou aquela pergunta que nós costumamos fazer muito para as crianças o que você quer ser quando crescer não existia também esse questionamento porque ninguém conseguia raciocinar fora daquela moldura social que você quer ser quando crescer distante da posição que seus pais ocupavam então a maior parte dos pais eram agricultores dentro do sistema plebeu dentro do sistema em que eles pagavam o excedente da plantação iam para os senhores de terra e a massa plebeia então trabalhava a terra para a subsistência o excedente de transferir para os senhores a terra se o meu pai fosse lavrador o meu destino estava ali já determinado desde cedo eu aprendi uma profissão meu pai me ensinava a ser lavradora a ser agricultora as diferenças poucas pessoas se especializavam havia quem sabe um alfaiate na cidade um sapateiro o filho de sapateiro obviamente por condição do período seria sapateiro desde cedo ele aprenderia o ofício do pai então a família contribuía muito nesse sentido de transmitir um ofício de transmitir uma função normalmente econômica a grande parte para trabalhar na terra trabalhar na lavoura em alguns locais para trabalhar com mineradores e as crianças vinham a partir dos 10 12 anos ingressavam já nas nas profundezas da terra para buscar o carvão os carvoeiros então essa era a forma de enxergar o mundo não existia uma forma de questionar no sentido de poder fazer outra coisa porque não fazia parte do aprendizado delas então as pessoas já tinham seu destino profissional econômico a partir do nascimento filhos de tais pessoas alfaiates filhos de ferreiros marceneiros e assim por diante não havia outra possibilidade por quê? porque a pessoa não iria ter outro ambiente para aprender um ofício que não é um familiar a família de outra pessoa ele gostaria ele nasceu filho de agricultores mas ele queria ser marceneiro o o marceneiro chefe da de determinado ambiente com os filhos ele não iria acatar assinar ensinar outra pessoa fora do ambiente dele né pelo tempo custo que isso a gerar então ali a família trazia um embutido muito forte nessas pessoas o sentido profissional e a igreja por outro lado trazia toda a explicação de mim né ela trazia a explicação de nós questionarmos toda a natureza né porque o sol funciona como funciona porque noite e dia se sucedem aonde iremos quando morrer quais são os sistemas éticos que eu devo adotar né como eu devo me comportar quais são as leis regras não existia um sistema jurídico na época ainda formalizado na exceção de alguns locais como Roma você já começa a ter que entrar em choque com o sistema teológico mas durante muito tempo se seguia o sistema teológico né que substituíam as leis jurídicas criadas pelo homem né as leis teológicas também criadas pelos homens mais de acordo né com a interpretação deles eles mediavam o ensinamento de Deus então todas as formas de explicar o mundo eram trazidas pela igreja nós temos uma ruptura muito forte com isso por várias e várias questões que não cabem aqui mas nós começamos a ter isso primeiro no renascimento renascimento muito forte porque o renascimento que é o né na Itália chama-se de ressurgimento que é o ressurgimento da cultura greco-romana então a cultura greco-romana que havia sido abandonada né pela teologia católica ela passa a ser reinterpretada através de Santo Agostinho São Tomás e Aquino e ela passa a ser trazida aos livros originais que começam a circular em algumas edições né alguns copistas conseguiam fazer com que circulassem e com a formação da imprensa de João Gutenberg circulam em grande quantidade as obras de Platão e Aristóteles com isso né graças a isso as pessoas passam então a questionar de forma diferente o mundo de como era na forma como eles viram até então porque a partir dali eles começaram também a imprimir uma grande quantidade de bíblias e acreditavam que com isso aumentaria o poder da igreja acabou sendo um tiro no pé porque as pessoas começaram elas mesmas a lerem a bíblia e às vezes duvidaram da interpretação do padre dizer que aquilo que vinha sendo dito não estava presente na bíblia com isso você começa a ter rupturas é reforma contra reforma a igreja vai perdendo o poder o sistema social muda nós temos aí reforma posteriormente iluminismo revolução francesa que oportuniza pela primeira vez mobilidade social então é um período em que a pessoa filha de sapateiro não precisa mais ser sapateiro ela vai encontrar outras oportunidades não existiu locais liceus escolas que vão oportunizar ensinamentos dessa pessoa então é evidente que isso faz com que que a moldura social se expanda um pouco mais as pessoas passam a enxergar além do que os seus antecessores enxergavam então você tem então a revolução francesa próximo do iluminismo e principalmente a revolução científica aí é um passo irreversível para a transformação da humanidade porque a partir de então ela muda de modo aí eu diria assim brusco porque a igreja perde completamente o poder que tinha sobre a explicação do mundo porque a técnica a ciência servindo a técnica mas a ciência ali como principal forma de explicação do mundo vai derrubar muitos dos postulados da igreja e aos poucos a igreja vai sendo deixada de lado e quem é que vai substituir a longo prazo a igreja a escola a escola substitui enquanto instituição a instituição da igreja então a instituição escolar passa a ser então a instituição junto com a família que vai mudar a sua função não vai mais transmitir simplesmente um ofício mas os pais passam a transmitir valores é nesse sentido que eles começam mais a se preocupar com os valores e a formação que seus filhos têm diferente dos períodos anteriores em que os filhos eram investimentos os quais eles usavam para trabalhar quanto mais crianças mais mão de obra agora não eles passam a criar indivíduos com valores e começam a criar indivíduos com pretensões de mobilizar de criar uma mobilização para mudança social para que possam terem mais acesso a benefícios e privilégios do que eles tiveram através do que? Da escola é claro que isso não era de início acessível a todos isso foi acessível primeiramente até uma fração da nobreza porque eles não viam a escola como algo interessante alguns foram perceber porque ainda os títulos de nobreza a cavalaria os títulos de cavalaria tinham muita importância na sociedade mas também começaram a declinar e alguns começaram a perceber que a forma de perpetuar o poder nas famílias era através da escola e aí que você começa a criar as universidades e aí que você começa a investir na formação acadêmica e aí que você transforma completamente a sociedade então chegamos já num período chamado moderna agora já falando do início do século XX então o que passa a acontecer nós entramos num período moderno aí já no século XX em que as sociedades passam a ter uma obsessão digamos assim as ideologias dessas ideologias científicas as ideologias sociais com um princípio de ordem eles acreditam que é possível extrair do universo da sociedade leis subjacentes ao comportamento da matéria da energia da sociedade que possibilite você manter a sociedade dentro de certa ordem permanente ou seja com isso você passa a definir o que é ser ordenado e o que é ser desordenado um sociólogo polonês Irmão Bauman ele explica muito bem isso quando ele fala assim o que é a ordem tudo que é a ordem é aquilo que mantém um padrão do que não é desordenado ou seja ordem é aquilo que não é desordem e eu passo a definir então o que é ordem e o que é desordem e aí nós temos as ideologias do início do século XX que vão definir padrões de sociedade em torno de leis sociais a gente sabe que a sociedade muda muito com o tempo a sociedade ela muda geração a geração hoje a cada praticamente geração que nasce está transformando a sociedade antes era um pouco mais lento mas hoje dado todas as condições né os a internet os seus facilitadores as redes de comunicação a gente vê que uma geração já nasce diferente completamente diferente da outra né que foi diferente por exemplo das gerações até a década de 50 em que os filhos ainda ouviam e viam os mesmos programas dos seus pais até que eles rompessem né escutar rock os Beatles e outros grupos né que foi uma ali uma transgressão né que uma mudança social não aceita num primeiro momento porque o sentido de ordem que se pretendia nessa sociedade nessas sociedades era um sentido de ordem que manteria a sociedade em torno do que? do homem estritamente hierárquica né isso nós temos até codificado na codificação do código civil brasileiro que foi um dos mais tardios em 1917 se não me engano pelo Claude David Aqua ali ainda diz que o homem é o chefe da família e cabe por exemplo a mulher o trabalho doméstico e a mulher não pode trabalhar sem autorização do marido em só em determinados postos de serviço a herança ficaria para os filhos mais velhos legítimos o filho que ele teria com a mãe não teria direitos então você concentra a renda dentro da estrutura patriarcal o homem seria o provedor da família então portanto o chefe da família administraria os bens materiais normalmente é o homem branco nós vivemos uma sociedade escravocrata muito forte nós até demoramos muito para fazer o código civil porque uma das pessoas a quem tinha sido encomendada anteriormente vou esquecer o nome dele que é uma pessoa importante o Vicente depois eu me lembro ele ele resultou muito em apresentar o código porque até então na época não se aceitava tinha um capítulo que tratava das coisas e das relações patrimoniais entre pessoas em trocar vender e ele tirou o negro da condição de coisa e colocou como alguém com capacidade jurídica eles não aceitavam isso na época então por isso ele não entregava o código civil para ver como só depois do período da abolição da escravatura que foi possível você conseguir tirar o negro da condição de coisa do código civil nós tínhamos uma normatização heterossexual um padrão fortemente vinculado a isso o homem preparado para o casamento desde cedo para manter uma família a mulher preparada para trabalhar no lar então as escolas de meninos e meninas eram diferentes porque os currículos eram diferentes os homens iriam trabalhar conteúdos para poderem ascender aos postos profissionais e as mulheres trabalhos domésticos para poderem gerir bem o ambiente doméstico cuidar bem dos seus filhos e a sociedade era estancada desse jeito era uma ordem vígida só que como eu falei você começa a ter mudanças começa a encarnar espíritos novos com ideias e propostas diferentes você passa a ter mulheres que deixam estudar mulheres que não querem se casar reduzir a vida dela ao casamento você tem filhos que não desejam mais viver das posses dos pais não querem seguir eles preferem fazer outra coisa do que aquilo que os pais prescrevem você começa a ter pessoas que começam a expor formas diferentes de amor por exemplo não dentro do padrão heterossexual mas pessoas que começam a ter relações homens com homens mulheres com mulheres o comportamento homossexual então você começa a ter negros que começam a se inserir na sociedade por mérito eles começam a conseguir brechas deixam machado e acis a quem foi negado a possibilidade de estudar que assistia aulas em cima de uma árvore e se tornou um grande escritor brasileiro membro e criador da academia brasileira de letras você começa a ter uma ascensão de uma comunidade negra que tem que ser ajustada na sociedade só que a sociedade dentro dessa ordem rígida não aceita no primeiro momento ou seja o edifício lógico axiológico desse período ele não comporta essas mudanças aí surgem reações reações violentas elas surgem embates as mulheres passam a ser punidas por irem trabalhar fora de casa as mulheres sofrem violências domésticas as mulheres são mandadas para conventos as mulheres são isoladas do ambiente social do convívio social o negro passa a ser agredido violentamente isolado mais uma vez estigmatizado os homossexuais também os comportamentos passam por tentativas de correções os jovens que tentam fazer outras coisas também sofrem diversos concedimentos para que retomem aquele projeto primeiro social então nós temos de fato uma sociedade que está completamente preocupada com ordenação uma ordem prevista uma ordem anterior e que seja permanente mas como nós aprendemos na complexidade existe ordem desordem reorganização então após o período de ordem existe uma desordem ou seja existem movimentos sociais na década de 50 60 né o maio de 68 você começa a ter manifestações sociais a partir da década de 60 50 60 principalmente 68 em que no bojo dessas discussões você começa a ter movimentos feministas movimentos dos países terceiro mundo você começa a ter movimentos negros você começa a ter movimentos de liberdade sexual então você começa a desorganizar aquela ordem tentão muito rígida para tentar reorganizar uma coisa nova é claro que nós temos o irmão Grimm falava isso que ordem sem liberdade é uma sociedade muito triste uma sociedade com ordem sem liberdade porque as pessoas são o tempo todo constrangidas a serem aquilo que não querem a simplesmente seguirem o comportamento prescrito às vezes contra suas aspirações ordem sem liberdade é muito triste às vezes que liberdade sem ordem é inviável qualquer sistema organizado que tiver liberdade sem um padrão mínimo de ordem ele corre o risco de se desmontar de se desfazer então a sociedade ela sempre conviveu com seus próprios problemas de desorganização para tentar fazer uma reorganização ou seja são espíritos que começam a reencarnar para tentar reorganizar as leis reorganizar os comportamentos de forma diferente do que era anterior aceitando nessas novas propostas o diferente talvez não da forma mais adequada mas vão fazendo pequenas aberturas pequenas rupturas para que o diferente possa se expressar então nós começamos a ver as pessoas que começam líderes desses movimentos a pedir por exemplo por igualdade do acesso aos estudantes da França nós começamos a ver movimentos para pedir para libertações de ditaduras em certos países que estavam oprimidos por ditaduras como a Tchecoslováquia Polônia e outros você começa a ver países com problemas de guerra em que as pessoas não querem mais servir a guerra porque não aceitam não cabem mais para esses jovens esse mecanismo esse conceito esse trabalho voltado ao belicismo e nós temos então um grande desafio que passa a ser agora o século XXI em que as pessoas começam a ter um excesso de liberdade a liberdade nunca é excessiva ela nunca é demais mas a gente pode desvirtuar por uma libertinagem que é um problema que a gente vive atualmente até onde nós podemos respeitar certos comportamentos como liberdade e até onde nós podemos entender isso como libertinagem e esse é o desafio que vem alguns espíritos que reencarnam para nos provocar a esses questionamentos e que estão entrando em entrechoque com gerações antigas não tão antigas e nós vemos o tempo todo inclusive pais que estão tendo problemas com os filhos pais que não estão sabendo lidar com o comportamento dos filhos o gênero que virou uma coisa muito difícil para os mais antigos entenderem que às vezes não tem a ver com a sexualidade mas com a expressão e identidade da pessoa o gênero ao qual ela se afirma não necessariamente é uma opção sexual e até quando também essas pessoas podem impor limites, regras ou exigir políticas isso se torna uma questão necessária para entender para como nós lidamos com as pessoas que estão reencarnando e justamente dentro desse reencarno em que momento nós vivemos na reorganização da sociedade até para a gente poder fazer uma discussão maior eu preparei um tema mais curto para hoje e até por conta ainda da pressão baixa que eu tive eu queria ver se a gente conseguia fazer um pouco de um debate em torno disso ouvir o que vocês pensam sobre essas questões da sociedade ordenada com muitas restrições sem acesso a liberdades e hoje a gente vive em uma sociedade às vezes que parece também carente de certos mecanismos de prevenção de cuidado de controle para que a gente possa chegar a um equilíbrio para que a gente possa chegar a uma reorganização então eu queria ver com o Lico se a gente pode ir para o outro link para a gente seguir com o debate e as perguntas com o Lico